Então, ventre de fogo, ele é um anfíbio que chega a 13 cm de comprimento, vive em habitats tanto com água quanto sem, alguns são venenosos, podendo causar alergias à pele, então tem que ter um cuidado maior ao manuseá-lo, a princípio em alguns países estava sendo ilegal manter esses animais domesticados, mas agora eu creio que acho que no Brasil já foi liberado, são animais muito interessantes, que já está na sua forma, eles ainda são filhotes, mas já está na sua forma total, eu já tive uma axolote, um uparupa, que ficava só na água e ainda parecia que estava em desenvolvimento, vamos ver, acabei de montar esse aquário, estão se adaptando ainda, não sei se a água está certa, porque entraram na água e já saíram, são animais que precisam ficar numa temperatura baixa, entre 20 a 22 graus, mas alguns podem viver até 27, como vocês podem ver, o papo dele é, esse daqui é amarelo, mas não são bem vermelho, geralmente as espécies que tem a coloração bem mais forte é porque eles são mais venenosos, isso já simboliza o perigo né, vamos ver como é que esses carinhos vão se sair, esse aqui é bastante ativo, já rodou tudo várias vezes, já explorou o ambiente todo, agora esse aqui, não sai dali, não sei se está com algum problema de respiração, se a água não está legal, se ele está se adaptando, não sei, só sei que ele não sai daqui. Estou com um pouco de receio de passar a mão neles, porque eu não sei se é venenoso, alguma coisa, esse aqui já é bem ativo, gosta bastante de contato, a montagem do aquário é bem simples, você precisa comprar essas bolinhas marrom, é um pouquinho caro, mas o vendedor segundo ele disse que elas não precisam ser trocadas, só troca uma vez e assim fica, já as outras é mais barato e a quantidade é maior, mas tem que trocar mensalmente e dá todo aquele transtorno, eles precisam de plantas para decoração e melhorar a oxigenação deles, aí você pode colocar esses troncos, porque futuramente quando eles estiverem mais adaptados ao aquário, eles vão ficar em cima dos troncos e tal, esse aqui já está se aventurando na água, não sei se a água não está adaptada ainda, porque eles não estão gostando de ficar na água e quando eu comprei eles, eles ficavam mergulhados com vários e aquele lá não sai de lá. O interessante é que esse daqui, vendo que aquele lá estava tristinho assim e tal, ele foi lá e sacudiu ele e tentou fazer ele se movimentar, é um limãozinho muito interessante, vamos ver como é que ele vai ficar depois de adulto, porque ele ainda é filhote. Agora que esse daqui deu uma movimentação, muito pequeno ainda. E esse aqui já está entrando na água. Não sei ainda diferenciar quem é macho e quem é fêmea, espero que seja macho e fêmea para que tenha os filhotinhos. Esse daqui provavelmente deve ser fêmea, porque eu vi um vídeo da mulher falando que quando as patas traseiras são escuras é porque é macho, essa aqui dá para ver que é bem clarinha e aquele ali dá para ver que é meio escuro, então espero que seja macho. Esse daqui é bastante ativo, já rodou o aquário inteiro. Acho que ele já vai lá ajudar o companheiro dele e o outro desde que chegou não sai dali. Sempre tive interesse nesses bichinhos, eu não achava para vender. O último contato que eu tive foi quando eu fui em um aquário e esse bichinho estava em exposição, junto com outros animais e agora tive a oportunidade de comprá-lo. Bem interessante, vamos ver como é que vai ser durante o dia a dia, depois que essa timidez sair e espero que eles fiquem bem. Como vocês podem ver o outro já vai lá, dá uma sacudida no outro para ver se ele dá uma melhorada. Já vi que esse dali é bastante companheiro. . 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 Se alguém tiver uma dica aí de os cuidados especiais que esse bichinho tem que ter, pode deixar nos comentários que eu estaria aceitando para melhor criar esses bichinhos, ok? . . . . . . . . . Obrigado.